Oi, peraí, por que eu não faço eco aqui? Eu sou o Lucas Barros Pestres Miranda. Ação! Eu gosto de arte. Uma flor e uma borboleta e princesas. Eu gosto de desenhar com pincel e tinta. Aula, eu gosto de inglês. Car. Eu gosto da educação física, porque tem aquele trampone. Minha mãe gosta muito de inglês, então eu gosto de inglês. Jackalanders. Eu gosto muito de arte. Eu gosto de aprender sobre os animais. Faço que a bola, a piscina, estudar aqui. Eu gosto até do restaurante. Da professora. A aula de inglês, eu gosto um pouquinho. A aula de inglês. Gente, eu gosto mais de inglês. Eu gosto mais de educação física. É brincar. Pega, pega. O que eu mais gosto é a educação física. Aquele de bater a bolinha e depois, quando ela volta, a gente tem que pegar. O que eu mais gostei é a girafa. Tem o pescoço até lá em cima. Costeita, que não é um animal de estimação. Da jacua tirica. Seu passo é... Ela é fofa. Ela é macia. Mas ela não é um bicho de estimação. Ela é feroz. Tão leve. Ela parece uma onça pintada. Mas ela não é. Ela é carnívora. Eu acho que ela tem garras afiadas também. Danaja. Ela é uma cobra venenosa. Essa escorpião bonitinha. Capão. Bicho pau. Ele é terrestre. O bicho pau ali é um pau. Que cara de pau. É um bicho pau. Olha essa peta. Ela gosta de pegar peta ou água mesmo. Escorpião. O animal que eu gostei mais foi o escorpião. Tem tipo uma mão espetada. Tipo um caranguejo. Vem que ele chega e dá um medo na gente. Com a cauda agitada. Magia. É uma cobra. Já sei, ela só come pessoas. Esse aqui é o cavalo. Ele tem muito cabelo. O animal que eu mais gostei para gerar. Tem o pescoço grande. Desse tamanho. Você vai cair a feliz? Com a cabeça no ar? Tchau pessoal. Tchau pessoal. Tchau. Um beijo. Tchau, tchau. Bye, bye. Tchau pessoal. Cuida das nossas florestas. Tchau. Bye, bye. Até mais. Bye, bye. Tchik. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.